Momento especial que eu quero compartilhar com você, em 2002 eu me formei em psicologia e comecei a atuar na área corporativa, dentro de RH. Em 2008, formalmente, eu abri a minha empresa, que até então tinha esse nome aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Vire, câmera! Acordar desenvolvimento humano. E eu utilizava esse nome, que veio numa inspiração pra mim, literalmente pra chamar a pessoa a acordar praquilo que tem valor e dar cor à sua vida. E com todo o trabalho na internet, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Deixa eu mudar aqui por causa da luz. E no começo, no final de 2018, a gente tá tirando literalmente aqui, ó, o nome Acordar e agora o novo nome é UAU Desenvolvimento Humano. Porque mais do que levar as pessoas a acordarem e darem cor, agora o nosso objetivo, a nossa missão é ajudar cada pessoa a trazer à tona a sua melhor versão pra que ela tenha. Você tá acompanhando aqui a gente instalar a nossa nova placa. O nome, a nossa missão agora é ajudar as pessoas a terem um efeito UAU. Mua! Tcharam! Tcharam!